Alô amigos, boa noite, noite de segunda-feira com chuva na região de Caicó e movimentação também na área policial. Pelo menos sete pessoas foram presas no final da tarde de hoje no município de Acari, no sul de Gargalheiras, em uma casa alugada. No local, policiais de Acari, com apoio do Grupo Tático GTO, Grupo Tático Operacional de Curras Novos, conseguiram prender pelo menos sete pessoas. Com esse grupo a polícia apreendeu balança de precisão, droga, muitas joias e ainda mais de dez mil reais em dinheiro com esse grupo. A polícia não descarta que eles tenham participado de alguma ação criminosa, como roubo, assaltos e outros crimes na região. Uma balança de precisão, além de maconha e cocaína. Esse grupo foi trazido aqui para a delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Caicó. Nós estamos acompanhando esse caso e amanhã iremos trazer mais informações. Pelo menos sete pessoas presas, material apreendido, como eu já disse, droga, cocaína, maconha, joias, uma arma de fogo. Um dos presos tinha mandado de prisão foragido da justiça e essas pessoas estavam em uma espécie de uma farra, né? As margens do sul de Gargalheiras, em Acari e todos conduzidos aqui para o flagrante na delegacia da Polícia Civil. Reportagem Cardoso Silva. Tá, cara. A CIDADE NO BRASIL